A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando rompe a madrugada, canta o galo, carijó Via triste a coruja na cunheira do paió Quando chega em tardecer, via triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aquele escapuló É minha murchidão e o chororó É minha murchidão e o chororó Ei, sertão de meu Deus, né? Olha só, lugar abençoado aqui, né? O fogo deu uma sapecada, mas caiu uma chuva E por ser uma região brejeira, o trem já brotou A tarda tá boa, tá que tá saindo ali com força total, né? Mas atenção, quero falar com você mais uma vez E aí? Você hoje, ao acordar, você fez a sua oração? Fez o seu pedido secreto? O seu agradecimento em primeiro lugar? Pois é, você já pensou? Já conversou com Deus hoje? Lembrando, daqui a pouquinho, no final dessa primeira hora O momento ecumênico da oração Você sabia? Somente aqui na Boa Vontade TV Você encontra uma oração ecumênica a cada hora E você pode dedicar a oração aos seus familiares Olha só, no bairro Cocaia, em Guarulho, São Paulo Airemar Rosarino de Souza, dedicando a toda a família, né? Parque Bitaru, em São Vicente, litoral paulista Raimundo Batista Matos, também dedicando a oração aos familiares Serra, no Espírito Santo Edi Ribeiro Está mandando um abraço a todos do programa Hoje também, né? Esse especialzão de viola caipira É isso! Segunda hora, também, outros dois grandes cantadores O Célio e Nando, né? Essa dupla chique vinda de Jaú, interior de São Paulo E agora, nós estamos conversando com o caboclinho da região de Perassununga Que é o Alexandre E o outro cidadão da linda cidade de Rio Preto A capital da viola, né? O cumpade paranaense E o cumpade Edilson vai colocar esses dois pra prosear mais um bocado aí Natural de Perassununga fazendo a primeira voz e viola Gravou viola para os grandes nomes, como Mocoque Paraíso, Daniel e outros E só pra tocar viola é a coisa mais chique do mundo Eu só la de viola no bloco anterior Fera Natural de Rio Preto fazendo a segunda voz e violão Pra variar, né? Sua formação musical vem da dupla que tinha com o parceiro goiano Você cantou com mais de 20 anos? 24 anos 24, você e o Goiânia, né? 24, eu e o Goiânia Um abraço para o Goiânia também, em breve nós estaremos aqui Acho que todas as grandes músicas que a gente teve sucesso Foi gravado eu e ele Então o nome Goiânia e Paranaense Teve uma grande expressão dentro da música sertaneja E hoje estamos separados, estou com o meu amigo Ele está bem? Ele está bem? Eu ajudo ele, eu ajudo nós O importante é vocês estarem aqui conosco Aqui na boa vontade Estiveram no Manhã sertaneja Eu vou combinar um negócio mais uma vez com o Celso E você vai falar, Celso, é o seguinte O Paranaense junto com o Alexandre Estiveram no Manhã sertaneja, né Celso? E aí você ficou de mandar dois CDs Que graça Não importa onde você esteja nesse planeta Vou fazer o Celso tirar o pé do chão, gente Vamos lá São Paulo, DD19 primeiro, Piracifunga 19-9492-2245 De novo 19-9492-2245 Aí você vai ligar para Rio Preto, Terra da Viola 17-921-6515 De novo 17-921-6515 Vamos lá Eu tenho que mandar uns abraços Por favor, por favor O Celso, na realidade, ele está junto com nós Ele é meu primo Ele é um primo meu que mora aqui em São Paulo Eu venho para cá e é meu hotel ali Ótima ideia essa daí Por isso que é bom vir para São Paulo É um pão de graça Isso é ótimo Estou em casa ali Legal, legal Então eu quero mandar um grande abraço Para a esposa dele, que é minha prima também Que é a Amanda Para a mãe dela, que é a sogra dele Que é minha prima também Que é Helena Mandar um abraço para os meus primos também Que são os irmãos da Amanda Os cunhados dele Lá em Guarujá Caraguá Caraguá, litoral paulista Isso, litoral paulista Vocês assistem a gente Gostam muito de viola também Chique É a Adriana O Maurício Os seus filhos O Gabriel E a... Não me lembro A Gabriel André e Gabriel E para o filho do Celso Que é o Vinícius Ele tem um filho só, o Vinícius Mandar um grande abraço para ele também Legal E para o meu primo Lauro Que está lá também E, nossa, esse foi com uma amadabra Não, mas eu acho que aí você já garantiu O colchão e a comida É, já Já está garantido Vamos lá Viola a menina Depois vem entrando a saudade Isso na sequência Que é um pupurri, né? Tudo certo e grito de liberdade Voltamos depois do intervalo Vamos nessa Onde tem show de viola Tem beleza e tem cultura Onde tem viola e violência Deus olha com mais ternura Sou comar da poesia Viola é fruta madura Quando entra no pagode O aplauso pra ela explode É sucesso e ninguém segura Eu já falei muitas vezes E vou repetir de novo Eu amo esta menina Usando a cintura fina com ela Sou carinhoso Meu pagode é um pé de vento E a viola é um trovão Ela dá o sentimento Aumentando a respiração O ponteio da viola Estremece o coração Zapateia, rapaziada E levanta Poeira do chão Jacaré carrega a serra Mas nunca foi carinteiro E o bote também tem barba E não precisa ir ao guardeiro O galo também tem espora Mas nunca foi cavaleiro Sabia cantar bonito Mas não pode ser violeiro Vigário faz casamento Mas vivem todos solteiros Falar a verdade pro ser Uma dupla assim Dá gosto da gente ver Da gente ouvir Esse dueto perfeito O dueto também da viola E o violão É isso Pois é E você vê Esses artistas Continuam aí Viajando o Brasil Afora E falo com você De qualquer parte do Brasil E aí Tem um trabalho pronto? Você quer enviar Pra produção do programa Amanhã Sertaneja? Mande agora Pra esse endereço Que aparece Seu vídeo É Rodoraci Número 90 Bairro Bom Retiro O CEP Tá vendo aí? 011-34-050 Tá bom? São Paulo Capital Mande o seu trabalho Pra gente Tenha certeza Que foi um trabalho Com qualidade Seguindo né Os parâmetros Da moda Sertaneja Da vaneira Também Das modas Do sul Do norte Do nordeste Enfim Seguindo A linha Do interior Você pode ter certeza Que em breve Você estará aqui também Mostrando a sua arte Tá bom? Servalinho Já voltamos Pra fechar A nossa primeira hora E você Continue ligando E enviando os nomes Aqui para a Sagrada Corrente Ecumênica de oração Não me dou Com a terra roxa Com a seca Larga pó Na baixada Do orião Eu sinto Prazer maior Ter amor Com a terra roxa